Hoje, num encontro com micro e pequenos empresários em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff destacou a importância do setor para o desenvolvimento do país e anunciou que ainda esse ano vai ser possível abrir ou fechar uma empresa em cinco dias. O objetivo do fórum que terminou hoje é promover o debate sobre o cenário empresarial brasileiro, principalmente em relação às micro e pequenas empresas. Durante os dois dias de encontro, representantes de cerca de duas mil associações comerciais se reuniram para trocar informações. A ação considerada de extrema importância para os micro e pequenos empresários. Esse contato com as outras pessoas do Estado é muito importante para que a gente consiga, de uma maneira simples e direta, fornecer mais serviços aos nossos associados. Vai agregar muitos conhecimentos, uma essência de benefícios que estão sendo disponibilizados. Eu acho muito interessante, além do reconhecimento, as facilidades que estão sendo propostas para facilitar a vida do microempreendedor. O presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil destacou o papel das micro e pequenas empresas na economia brasileira. Nossa grande ambição é conseguir fazer com que as empresas, especialmente as micro e pequenas, que são a absoluta maioria de nossos filiados, encontrem solo fértil para prosperar. Aproveitando os avanços que já conquistaram, os valores estabelecidos, o respeito instalado com a perspectiva de gerar riqueza e renda. Em discurso, a presidenta Dilma Rousseff destacou a entrada de 42 milhões de pessoas na classe média, gente que acaba consumindo mais e mantendo o mercado aquecido. A presidenta afirmou ainda que a intenção do governo é desburocratizar o setor empresarial. Nós estamos colocando todo o esforço do governo para diminuir para cinco dias o prazo de abertura e fechamento das empresas. Ainda segundo a presidenta, as micro e pequenas empresas exercem um papel fundamental para o desenvolvimento do país, por isso merecem uma atenção especial. Esse setor, ele tem de ser privilegiado, não porque hoje nós estamos aqui nesse fórum, eles têm de ser privilegiados porque uma verdadeira estratégia de desenvolvimento produtivo do nosso país, de desenvolvimento com a inclusão cada vez maior dos brasileiros, porque nós precisamos de cada um deles, exige um olhar diferenciado para as micro e pequenas empresas de nosso país. Então, vamos lá, vamos lá.